Xamã King vai voltar! Quer saber mais? Se liga que eu vou te falar agora! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer uma novidade bem legal, a volta de Xamã King. Mas antes é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like. Então como vocês sabem, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Xamã King. Eu fiz um vídeo como sendo um dos piores finais que eu já li. O vídeo está aqui na descrição, se você quiser conferir um pouquinho. Está aí no link, é só clicar e você vai ver o vídeo que eu falei que foi um dos piores finais. E realmente foi um dos piores finais já feitos. Xamã King deixou muito a desejar, não por culpa do autor, e sim por culpa da editora. Que meio que o obrigou a encerrar a publicação de forma abrupta, sem um final decente. Porém, algum tempo depois ele relançou alguns capítulos contando o verdadeiro final da série. E estamos esperando até hoje que relancem esse mangá aqui no Brasil, com sua forma original, com seu final verdadeiro. Então vamos à notícia, Xamã King vai voltar agora neste ano. Vai ganhar uma nova série, o autor vai fazer uma nova série sobre Xamã King. Não sei ainda se é uma continuação, mas é uma nova série que será lançada. Xamã King deixou de ser da Sueixa e passou para Kodansha. A Kodansha adquiriu os direitos de Xamã King. E agora completando 20 anos da obra, vai relançar os 35 volumes, incluindo o final verdadeiro da obra. Então olha que legal, o relançamento da obra completa pela Kodansha, 35 volumes, e uma nova publicação será feita. Quem sabe também um novo anime não seja feito. A Kodansha criou um site aí para comemorar os 20 anos de Xamã King. Vou deixar na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhadinha. O link está na descrição aí do site de Xamã King 20 anos. Então se você não conhece Xamã King, vamos relembrar um pouquinho dessa história magnífica. Ela foi publicada inicialmente entre 98 e 2004, sendo finalizado com 32 volumes. Porém nesses 32 volumes foi encerrada de forma abrupta, sem apresentar de fato um final. Tempos depois a obra foi relançada em um formato Kanzenban, aí sim apresentando 3 volumes adicionais. Porém eles reduziram como seria o formato maior, acabou sendo 27 volumes, onde copilaram com o final verdadeiro. E a obra ganhou alguns mangás derivados também, sendo Xamã King Flowers e Xamã King Zero. Todos eles publicados pela Suecia. Tudo que eu falei até aqui foi publicado pela Suecia. Porém agora com a aquisição pela Kodansha, teremos uma versão com 35 volumes. Na história, para quem não conhece, claro, temos Manta Oyamada. Um garoto completamente normal, que gosta de estudar e descobrir o significado de novas palavras. Um dia atrasado para o colégio, ele resolve cortar caminho por um cemitério. Olha as ideias do garoto. E ele se depara com uma porção de espíritos e um garoto que conversa com esses espíritos. Manta descobre que o garoto é novo na cidade e que vai estudar em sua sala. Seu nome é Yô Asakura, um garoto que parece meio desligado, mas que na verdade possui poderes inimagináveis. Além de ver e conversar com esses espíritos, ele pode incorporar essas almas e usar poderes especiais deles. Tudo isso porque ele é um xamã, ou seja, uma pessoa que tem poderes de conectar o mundo dos vivos ao mundo dos mortos. Com esses poderes, Yô acaba dando alguma mãozinha até mesmo a alguns espíritos que não conseguiram se desprender de suas ligações aqui na Terra. Basicamente isso. Existe um grande torneio ao qual um xamã é nomeado o Xamã Ren e ele pode mudar toda direção que o mundo vai tomar. Então ele pode tomar todas as decisões e fazer o mundo ser do seu jeito. E o que aconteceu? O final da obra do mangá publicado pela JBC aqui. Não temos a conclusão desse torneio. Não sabemos quem é o verdadeiro xamanquinho, que foi péssimo, um dos piores finais. E eu quero muito ver o final verdadeiro. Então com a Kodansha relançando todos esses volumes, agora é a hora de alguma editora, provavelmente a JBC, relançar em um formato digno com o verdadeiro final. Estamos no aguarde, pois queremos muito Xamã King de volta ao Brasil. Estão saindo notícias, podem deixar que eu vou trazer para vocês, vou manter atualizado. Não vou deixar faltar nada. Queremos Xamã King no Brasil. Hashtag Volta Xamã King. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Fiquem ligados. Até mais e fui.